Parabéns, Tenxin. Uma outra performance incrível. Todas as pessoas na internet e no exterior não têm palavras para descrever o quão especial você está, o quão talento você está. Mas minha pergunta é sobre as regras mixas. Qual é a sua preparação para enfrentar isso? Porque você é jovem, você é talento, e talvez você não enfrentar as regras. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que você tenha gostado de saber sobre isso. Eu acho que você tenha gostado de saber sobre isso. Eu quero saber sobre isso. Eu acho que você tem um tipo de kindos de equipe do que se apresentou? Temxin. Muito bem, é muito bem, e realmente é assim. Só que você ainda tem um tipo de equipe de equipe de equipe de equipe. Eu, sempre fiz a equipe de treinamento de treinamento. E tipo de treinamento? Talvez, na parte de treinamento, a partir de 5 minutos, ou durante o seu treinamento, a partir do treinamento. Temos feito treinamento. Sim, sim, sim. Você quer que venha com a Rizin? Mas o grupo deles é muito maior ou forte, então, se eu queria que eu fosse que fosse um grupo de grupos, mas o grupo da RISIN, que era um grupo do jogo da Kikikik, que era um grupo da MMA, que tipo eran muito elevado, então, assim eu-eu, que era um grupo mais forte que se torne em primeiro.